Os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário dos cinco países que compõem o BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram hoje em Moscou, na Rússia. Eles trataram de temas relacionados à agricultura, desenvolvimento agrário e segurança alimentar, além de discutir agendas de cooperação. Esse é o quinto encontro dos ministros da Agricultura do Bloco.